Isso, Bruno, logo ali na frente, velho, tamo chegando na estação espacial, velho, eu não acredito. Eu não tô acredito. Só cuidado, amor, 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 amor. Ai, meu Deus do céu, breca, 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 breca. Chegando, chegando, chegando. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, nossa, Bruno. Nossa, eu finquei o carro aqui, bebê rico. Pô, parece que só eu que sei dirigir nessa badarosca dos bebê doidos, não é possível. Ai, é que eu pisei muito forte no acelerador, aí demorou pra frear. Caraca, que nem o pessoal viu aí. Meu, chegamos na estação espacial, onde os bebê doidos, eu e o Bruno, vamos fazer uma viagem. Uma bela de uma viagem pra Marte. Isso mesmo, é, Bruno, tô muito ansioso. Vai ser muito bom. E eu já falei já com o moço da NASA, que convidou a gente, que ele falou que a gente tem os bebê doidos. Então, por isso que a gente tem que ir lá pra Marte, porque os nossos inscritos queriam muito ver isso daí, não é mesmo, Bruno? Ah, e é mesmo, e só a gente mesmo pra querer ir pra Marte, né? Porque a gente é doido. Realmente, e ó, quem gosta de vídeo assim, de coisas do espaço, coisa de nave espacial, tem que tá deixando muito like nesse vídeo aqui, hein? Clica bastante aí no dedão do like, isso daí mesmo. E também se inscreve, que tem vídeo novo no canal todos os dias, 7 horas da noite. Bora lá, Bruno. Não, vamos lá entrar naquele lugar lá, que é aqui onde ficam os cientistas, olha só. Ô, licença. Ô, e aí, galera? Como é que vocês estão? Opa, beleza, moço. Chegaram bem? Eu falei por telefone, foi você que eu falei? Oi, foi eu, Peter. Isso, Peter, Peter, isso mesmo. Eu sou o bebê Rick doidão na área, e esse é o Bruno bebê doidão na área também, beleza? E aí, bebê Rick, bebê Bruno, vamos entrando aí, ó, fica à vontade, entra aí, entra aí. Vamos conhecer aqui a nossa sala de controle. Essa é a sala de controle? É, a sala de controle aqui especial da NASA, né? A nossa base aqui da ilha, perto da praia. Olha, muito legal essa base da NASA aqui, hein, ó. Eu nunca tinha visto ela, viu? Mas eu gostei bastante, e eu vi que tem bastante foguete, né? Mas aqui é o seguinte, aqui a gente controla as bases dos foguetes, os foguetes espaciais. Tudo que a gente consegue fazer é por aqui. Olha, tem bastante equipamento, né? A gente consegue arrumar os sistemas da nave, atualizações, os aparelhos das cápsulas. Olha só. A gente faz também tudo pelo computador. Todos os cientistas aqui são todos profissionais, né? Não liga não que eles não são de falar muito, porque um é chinês, o outro é russo, o outro é japonês. Sério mesmo? É, eles não falam a mesma língua, aí até eu nem converso muito com eles porque eu não entendo muito. Que doideira, mano, aí fica difícil, né? O gosto tem desse lugar. Quer o café? Quer o café? Eu não tomo café, não. Eu só tomo mamadeira mesmo, leitinho morno com nescau, toddy, ovo maltina, essas coisas aí mesmo. Ah, minha mamadeira não tem aqui, não. Deixa eu te falar. Vamos mostrar logo pra nós o resto desse lugar. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vem pra cá, tem muita coisa pra vocês verem. Sim, que eu tô ansiosíssimo. Eu tô ansiosíssimo pra botar roupa de astronauta. Aqui é o seguinte, ó, aqui é o seguinte, aqui a gente consegue... Ah, você quer colocar roupa? Aqui é onde a gente carrega as roupas do astronauta, tá vendo? A gente carrega o nosso combustível também, da nave, a gente leva pra lá. Recarrega o nosso traje espacial, que inclusive fica aqui dentro, ó. Dá uma olhadinha aqui. Olha que legal, beleza. E aí a gente bota o traje, aí depois de colocar o traje, a gente vai ter que encher o oxigênio dele aqui, então. Exatamente, isso mesmo. Se quiser pode colocar o traje aqui já, rapaz. Muito bom, muito bom mesmo. Ô, Bruno, faz o seguinte, vai lá na frente botando o traje e enquanto isso eu te espero colocar e depois eu coloco, beleza? E aí já a gente volta com a galerinha, né mesmo? Já com os trajes colocados, né mesmo? Com certeza. Então vai lá, Bruno, a galera vai esperar a gente colocar esse traje maravilhoso, que eu estou muito ansioso, né? Vai lá, bora. Pronto, agora coloquei o meu traje espacial, agora eu tô prontinho, estou prontinho. Só falta encher o oxigênio, vamos lá, né? Ui, aqui tá anoitecendo já. Tá pronto já, hein, bebê? Tá pronto já, cadê o rio? Cadê o rio? Ô, louco, aí sim. Pula, vocês estão bonitão com esses trajes aí, bebezada. Ficou muito top mesmo. Top, top da balada. Eu vou agora pegar os equipamentos que você tinha falado pra poder encher o oxigênio. Onde é que tá mesmo? Sim, sim, tá no baú ali perto do foguete ali, ó, do foguete grandão. Vai lá, vou pegar. Você já pegou o seu, né, Bruno? Já pegou. Já. Beleza, tranquila, éba, tranquila, éba, tranquila. Nossa, tem um monte de coisa aqui mesmo, hein, ó. Nossa, ainda bem que eu já fiz outras viagens, viu? Lembra, Bruno, que a gente já foi com esse bebê doido? Nossa, foi mesmo. A gente foi pra lua, não é mesmo? É, com aquele foguete ali, ó. Isso, é mesmo, com esse foguete aqui, ó. Beleza. E esse foguete aqui eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu pegar o resto dos itens já logo, né, pra não esquecer. Ô, Bruno. Sim. Tem dois carrinhos, tem o Vênus e tem o de Marte. E a gente, vamos aí com o de Marte mesmo? Pode ser. E deixa o de Vênus guardado, né. Pega um outro de Marte, então, aí, né. E já tá, nossa, já tá música do pântano. Vou pegar umas latas de combustível também. Vou pegar também esse negócio aqui, ó. O que mais? Mais oxigênio, não é mesmo? Mais oxigênio, com certeza. E tem bateria aqui também. A bateria eu peguei. O carro. E agora a gente precisa... Ah, precisa do carregador de combustível mesmo, não é mesmo? Isso mesmo. Ô, Peter. Oi. É, vamos encher logo meu oxigênio aqui, que eu vou precisar de um daqueles carregadores. Porque você disse que a missão que a gente vai fazer hoje, a gente vai poder usar uns carrinhos lá em Marte, não é mesmo? Sim, tá tudo separado já, os carrinhos pra vocês. É tipo uns bug, é uns carrinhos que dá pra você usar no espaço, dá pra você usar em qualquer planeta, rapaz. É muito maneiro. Muito bom. Ah, é, encher, ô, bomba. Sim. Ô, Bruno. Oi. Pega aí com os caras da NASA, um negócio desse aqui, ó, de encher os carrinhos, beleza? Ah, beleza, vou pegar. Um desse aqui, ó, é, Charger. Ô, nossa, mas aí, ô, 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 Peter. Oi. Eu tô vendo aqui que tem o carrinho de Marte e o carrinho de Vênus, mas olha, esse carrinho de Vênus aqui tá chamarisco, hein, tá legal? Eu tô achando que eu vou usar ele, hein, ó. É um carrinho que a gente vai usar pra vocês poderem passear nos planetas, né? Com certeza, é isso daí mesmo. Ô, Bruno, peguei, peguei as coisas. Você pegou aí o negócio pra encher o... Esse aqui? Calma aí, deixa eu coisar, deixa eu ver. Isso, isso aí mesmo, Brunão. É, é isso mesmo. Beleza, Peter. E agora, o que a gente vai fazer? Nossa, eu tô ansiosíssimo. Agora, calma lá que vocês precisam conhecer um pouco aqui desses foguetes. Eu tava atualizando esse foguetinho aqui pequeno aqui e também já arrumei esse aqui e o grandão. São os três foguetes mais preferidos aqui nossos, que são os mais antigos. É o Space One, Space Two e Space Three. Space One, Space Two e Space Three? Isso, isso mesmo. Ó, muito bom, hein? A criatividade tá meu mesmo, né mesmo, sua filha? Fica mais fácil de falar, rapaz, que é tanta coisa na nossa cabeça que a gente já quer criar um negócio fácil, entendeu? E esse daqui a gente já andou, é top. Ah, sabe o que significa os nomes deles? O quê? Passo 1, 2 e 3. Nossa, filho, espaço. Ô, Bruno. É, rapaz. Ô, peraí, colocou a senha do meu Instagram o nome dos foguetes? Ô, louco. 1, 2 e 3. Ih, espaço 1, 2 e 3. Ih, agora que você falou, vai todo mundo hackear lá, hein? Então. Toma cuidado, rapaz, toma cuidado, hein? Foi mal. Espaço, ó, o que que acontece quando eu clico em espaço? Já também, aqui eu tô pulando. Só que se clicar em espaço na Lua, lá nos planetas lá, você vai pular muito alto, né? Então, quer dizer, calma aí, quer dizer que já que a gente vai em Marte, a gente vai nesses daqui? É, porque esses pequenos aqui não aguentam, tem que ser os grandão, ó, esses foguetão aqui, ó. Eu sei disso. Só que é o seguinte, esses foguetão grandão aqui são novos. E a gente não deu nome pra eles ainda, ele vai ser a primeira missão espacial deles com vocês. Uou, não deu nome? Eles que vão dar o nome, cada um dá o nome pra o foguete aí, vocês inventam. Beleza, esse daqui é o meu então, esse daqui da direita. Ele vai se chamar Sorvetão, isso mesmo. Ah, melhor que o meu, melhor que o meu, que é Space, né? Acho que sim. E, Bruno, qual que vai ser o nome do seu? Se eu chamar Sorvetão? Acho que o meu eu vou colocar, se eu colocar de hamburgão. Hamburgão? Nossa, Sorvetão com hamburgão vai ser top, hein, Bruno? Eu tô até fome aqui, rapaz. Eu tô até fome. Ó, Pirulito, não sei. Pirulito? Pirulito que bate, bate. Não, Pirulito que já bateu, aí vai bater, vai explodir, não é bom, não. Olha, é verdade, o melhor é o mesmo. Porque agora ficar colocando alimento nesses veículos aí, dá vontade de ir lá na cozinha fazer um negócio pra comer, hein. E, ô, Piria, deixa eu te falar, onde que você dá a ignição do bagulho? Já tá anoitecendo já, né, meu? É, o negócio é o seguinte, ó. Aqui é a máquina de combustível que faz o foguete voar, entendeu? Olha, que bom, eu tô vendo mesmo aqui, ó. Ela tá carregando. É que você carrega o combustível pra poder o foguete voar e aí você já começar a sua missão espacial, rapaz. Muito top mesmo. Só que é o seguinte, enquanto você estiver viajando, eu vou tá lá com vocês, né, né, através do interfone, do telefone, entendeu? Beleza. O nosso traje tem, né? Sim, tem, vai ter uma escuta, né, no ouvido de vocês. Sim. Eu vou apertar o botão aqui, ó, e vai começar a contagem de 20 até 0. Sério? Sim, pra vocês poderem decolar. Boa, Brunão. Nossa, que dá ignição, olha que legal. Isso mesmo. Beleza. Demorou, então, a gente pode ir entrando lá? Pode ir lá, vai lá, corre lá, que eu vou apertar aqui e a gente começa a contagem, hein. Vou dar um salve aqui. É, sayonara, hashkinwini e goodbye, é, tamo junto, é nóis que voa. Vamos embora. Boa, aí falou. É, eu acho que eu falei todas as línguas. Eu acho que eles entenderam, acho que eles entenderam, rapaz. Com certeza, vamos lá, então. Então, quando você, já tá pronto, Bruno? Eu já, preparadíssimo. Beleza, então, ô, seu Peter, você pode meter o Locus aí. Calma aí, deixa eu descer e entrar de novo, calma aí. Só me avisar aí, por exemplo. Só me avisar pelo escuta aí que a gente já, já começa aqui. Pode ir, pai, então. Pode falar aí, quando você quiser, Peter, eu tô aqui vendo. Então, vamos lá, positivo. Vamos, todos os sistemas da nave estão operantes. Vamos lá, agora. Pode ir? Agora, 19, 18. Nossa, Bruno, eu tô muito, muito ansioso. Vamos lá, vamos lá. Ô, senhor Peter, eu quero que você faça a contagem agora. 10, vai, 9, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá vamos nós. Tchau, Peter. Eu tô te vendo aqui, ó. Cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, bebezada. É nós. Nossa senhora, Bruna, a gente tá voando no espaço sideral. Meu amigo, tá rodando. Tá rodando tudo. Eu tô vendo o sol, eu tô vendo a lua, eu estou indo pra Marte, eu nem acredito. Nós seremos os primeiros bebês doidos, os primeiros seres humanos a ir pra Marte, Bruno. Sim, vai ser muito top, velho, esse foguete aqui é muito rápido. Muito bom mesmo. Ô, Houston, na escuta. Bebês, na escuta. Eu estou aqui no catálogo de planetas e vou colocar pra ir pra Marte, não é mesmo? Ótimo, vocês já estão saindo da estratosfera da Terra, reajustando todos os sistemas. Certo, aqui tá falando que a Marte tem duas luas, meu Deus do céu. Isso mesmo, mas não vai clicar de ir pra lua pra Marte que não tá programado não, tem que ser pra Marte mesmo. Já coloquei pra Marte, meu Deus do céu. Isso aí. Ai, meu Deus. Jesus amado, eu tô caindo, eu tô caindo de paraquedas junto com o Bruno. Eu vi o Bruno. Eles estão roubando a primeira cápsula. Tô caindo que nem um doido aqui, gente. Que derrubo. Eu tô caindo que aparece um ovo. Parece que tá com um ovo. Vai pro lado. E aí vai conseguir parar, toma cuidado. Que da hora. Tá pulando, tá pulando. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Parece que eu sou um monte de ovas de peixe, Bruno. É verdade, eu também. Olha só como é que eu tô. Eu acho que eu vou explodir, hein, ó. Ai, meu Deus. Será que só tem uma bufa que desplode? Que nojo. Ai, consegui. Me soltei. Eu estou em Marte. Eu ia falar na Lua, mas, meu Deus, eu nem acredito. Houston, na escuta. Pois não. Os aparelhos de respiração estão todos funcionando. Tá tudo funcionando, ó. Eu tô pulando meio alto. Legal. O Brunão, tá conseguindo sair? Parabéns. Eu ia sair, tá aqui, ó. Não tô ativendo, não, ó. Parabéns, Sovetão e Hamburgal. Vocês estão no espaço. Ô, Houston, eu não tô enxergando o Bruno aqui. Acho que ele... Ele se perdeu de mim. Eu vou colocar um rastreador nele. Dá uma olhadinha aí. Vê se você acha ele. Tá bom. Nossa, enquanto isso, eu vou preparando a minha base aqui. A base de carregamento da minha Venus Rover. Isso mesmo. Meu Deus do céu. Ô, ô, seu Peter. Pois não. É, você tinha esquecido de falar pra nós? O que a gente vai fazer aqui mesmo na missão? Na missão? É. Vocês vão minerar. Muito... Ah, é verdade. A gente... Eu esqueci que eu falei com você pelo telefone. A gente vai fazer o seguinte. Minério. A gente vai meter o Lox aqui. Eu preciso do Bruno Urgente pra gente poder encher... Encher esse negócio aqui de gasolina. Meu Deus do céu. Boa. Quebra. Ô, Bruno. Caramba, mano. Eu nasci lá do outro lado. Nossa, eu não tinha visto. Beleza, Brunão. Agora que a gente tá junto, eu preciso daquele negócio pra botar os combustível. Esse? Isso. Muito bom. Mete o Lox aí. Joga pra mim aí. Cuidado. Cuidado. Antes que eu coloco. Coloca aí no cantinho. No cantinho. Eu tô metendo louco aqui, Bruno. Por causa que a gente tem que colocar combustível no nosso carrinho. Boa. Aqui, assim? Beleza. Daí, pode dar. Isso. Muito bom, Bruno. Parabéns. E aqui? Isso. Agora toma pra você uns negócios aqui pra você encher de combustível. Boa, boa, boa. Eu vou encher o meu. Eu vou encher, com certeza. Houston para sorvetão. Houston para sorvetão. Houston. Estou na escuta. Encontrei o Bruno. Tudo certo. E a gente vai fazer uma corrida em marcha agora. Ok. Só pra confirmar. Perfeito. Maravilha. É isso aí, rapá. Vamos embora. Ô, Bruno. Sim. É, as picaretas tá com você, não é mesmo? Sim, tá comigo. Tranquilo, Eba. Joga a minha então aí. Que a gente vai meter o Locks agora. A gente vai meter o Locks. Calma aí. Deixa eu ver aqui o negócio aqui antes. Calma lá. Isso, boa. Deixa eu parar. Load Powder. E agora acho que vai carregar esse negócio. Vai carregar, sim, senhor. Ô, Bruno. Eu tô tentando carregar o meu, oi. Então, também tô tentando carregar o meu, Brunão. É, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Eu acho que tem que fazer uma estação maior, sabia? Maior, será? É, acho que sim. É, o meu carro não tá carregando. Calma lá. Boa. Meu carrinho não tá carregando aqui. Ah, eu acho que é por causa de... De Vênus, ou... De ser de Vênus, ô, Bruno. Ah, pode ser mesmo. Deve se demorar um pouco mais, será que não? Sim. Ô, Bruno, deixa eu te falar. Tá no Dificult Zero? É, eu acho que sim. Deixa eu ver. Tá, né, mesmo? Muito bom, mesmo. Ô, deixa eu te falar. Tá dando algum bug do Milena na minha armadura. Na sua armadura? Por quê? No meu negócio aqui, ó, de nave espacial, sim. É, deixa eu te falar um negócio. Me dá um outro carrinho desse daí. Qual desse meu aqui? É, bota um outro desse daí seu, pra gente poder tirar uma corrida. Tá bom. Vai ser da hora isso, hein? Vai ser muito da hora. Ô, o senhor não carregou? O meu carregou, tá andando, não tá? Não, não tinha carregado ainda não. Deixa eu ver agora se carregou. Beleza. Calma aí. Houston! Houston! Ai, meu Deus do céu. Tá na escuta? Tá tudo ok aqui, tudo ok por aí? Ô, Houston, você tá tomando café com leite, é? Tá comendo. Eu tava comendo um negocinho aqui com meus amigos, que é hora do almoço, né? Ô, mas isso é horas. A minha armadura está dando pipoco. Ah, porque é a hora aí. Sério? Tá dando problema? É, acho que essa minha... Esse meu traje espacial não tá dando certo, não. Ah, aqui já é de dia, aí é de noite ainda? É, aqui... Ô, Bruno! Sim! Você já pegou o seu carrinho? Aqui, ó. Coloquei o carrinho aqui. Ó, o meu tá carregando. Isso! Ó, o meu carregou um pouco. Vamos fazer uma corrida agora? Vamos, ali tá status pronto. Como é que tá aí? O meu aqui tá 7%. Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Dá uma ré ali no negócio. Calma aqui assim. Boa. Ai, meu Deus. É difícil de dirigir esse carrinho aqui, hein, Brunão? Ah, é bem difícil. Mas, ô, eu tô muito feliz que a gente tá em Marte, viu, velho? Na moralzinha. Somos os primeiros bebês a vir para o Marte. Que é o seu? Meu Deus do céu. Olha onde eu vim parar, aqui embaixo. Sério? Mas tá com o seu carrinho? Não, não. Meu carrinho tá ali. Tá, então beleza. Pode pegar o seu carrinho. Vamos tirar a corrida agora. Vamos abrir. Uma corrida boa. Uma corrida boa. Tá no carrinho? Tranquilo, então, Bruno. Vamos fazer o seguinte, ó. Corrida vai ser dali da frente até onde tá essas nossas bolas aqui, ó. Branca, beleza? Beleza. Fechou. Nossa, eu tô a milhão com o meu carrinho. Eu tô a milhão com o meu carrinho. O meu carrinho quase voa. Ele é bom. Ele é muito bom. Bruno. O que acontece? Ele não sobe? É, ele sobe. Vem cá do meu lado. Vem cá do meu lado. Rápido. Vamos tirar a maior corrida de Marte agora. Dá-lhe uma. Calma, deixa eu virar o carrinho. Dá-lhe duas. Cadê você? Tô aqui. Dá-lhe três. Valendo. Até as bolas lá. Vai, 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 vai. E vai. A primeira corrida em Marte. A primeira corrida em Marte dos bebê doido. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu carrinho tá muito devagar. Meu carrinho tá devagar também. Tô chegando, tô chegando. Ai, meu Deus. Cheguei. Primeiro. Bebe de doidão na área. Rapidão. Primeiro de todos. Muito bom. Vamos colocar aqui de volta. E é o seguinte. Depois a gente vai ter que... Agora a gente vai ter que pegar as picaretas pra conseguir minerar. Demorou? Demorou. As picaretas tá comigo. A gente pode começar agora. Demorou. Me dá essa picareta. Vai parar de qualquer lugar mesmo. Taca essa picareta. Nossa, ô Bruno. Eu acho que essa nossa armadura aqui, intergaláctica, ela não vai aguentar por muito tempo. Marte, é muito frio. É verdade. A gente precisa fazer a nossa missão logo pra gente voltar. Boa. Rocha superficial marciana. Nossa. Levar isso aqui pro planeta Terra vai ser um grande mistério. Vai ser muito da hora, Bruno. Vamos pegar o máximo possível de rocha. Meu Deus. Olha que da hora. Cadê você? Eu vou entrar nesse buracão aqui, doido. Meu, que da hora, velho. Foi aí mesmo que eu caí. Toma cuidado. Demorou. Tô tranquila, éba. Peguei vários bagulhos aqui, Bruno. Acho que a gente tá pronto pra voltar. A gente já pegou. Houston. Pois não. É, a gente acabou de pegar umas rochas aqui em Marte e a gente já tá pronto pra voltar. Parabéns, gurizada. Vocês foram os primeiros a minerar em Marte. Ô, só que, ô Peter, deixa eu te falar. Aê. A nossa armadura de astronauta, a gente vai ter que fazer alguns reparos nela, que eu tô sentindo muito frio. Ah, que pena. Eu pensei que ia dar certo, rapá. Pô, tem que tomar cuidado, hein. Na próxima a gente vai fazer um negócio melhor, uma atualização melhor, hein. Sim, com certeza. Eu achei um negócio estranho ali, hein, ô Bruno. Na onde? O que é aquilo, Bruno? Cadê? Aqui embaixo. Tô chegando, tô chegando. Calma, calma, calma. O que que é isso? Cadê? Eu vi um negócio ali. Houston. Eu quero ver também. Pois não. Você não acredita que eu achei um negócio aqui. Achou o quê? Fala aí, é ouro? Ouro marciano? Olha isso, Bruno. Tem vida. Tem vida em Marte? O que é isso? O que é isso, Bruno? Isso daqui parece um daqueles ovos que a gente veio. Não acredito. Houston, tem um ovo aqui em Marte. Cuidado que pode ter vida inteligente. Toma cuidado com que se algum marciano aparecer aí, hein, rapá. Tem slime em vermelho aqui. É sério? Juro. É, tem um ovo dele. Eu quebrei. É, eu vou levar, eu vou levar. A nossa missão em Marte vai ser um sucesso, Bruno. A gente descobriu um ovo de Smerling. Ótimo, ótimo. Vem pra cá, Bruno. A pesquisa vai explorar. Tô indo. Eu acho que é melhor a gente ir embora o quanto antes, antes que tem algum monstrinho aqui em Marte pra atacar nós, hein. Que nem tem lá na terra os zumbis e os creepers e os arqueiros, é... Cê tá ligado, Bruno? Tô ligado. Tô ligado, dácio. Eu acho que é melhor a gente voltar. É melhor a gente voltar. Vamos logo que a nossa nave, ela tava sobreporando por aqui, ó. Olha a terra lá em cima. Tô vendo? Ah, é verdade. Muito bom. Então, galera, a gente vai voltar pra terra agora. Nós fizemos descobertas incríveis aqui em Marte, no Minecraft. E, meu amigo, vai ser muito legal quando na vida real tiver alguém que vá pra Marte, né mesmo, Bruno? É mesmo. Vai ser muito, muito legal. Muito top. Então, pessoal, se gostou, deixa like pra caramba, tá bom? Vídeo no canal todo dia, às 7 da noite. Assiste mais vídeo do canal, ó. Tem um monte de vídeo aí. Lembra de voltar no canal todo dia, porque eu sempre tô aqui pra fazer os vídeos pra vocês, não é mesmo, Bruno? É isso aí. Tem que sempre vir assistir o vídeo do BBI, porque é muito legal. Sim, então tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. Vamos! Yeah!